O que é isso? O que é isso? Vem cá Vem cá Vem cá A mamãe, a mamãe é so fluffy lá A mamãe é so fluffy A mamãe, a mamãe é so fluffy Olha a mamãe Vem cá, a mamãe vai pegar nós depois de mais tarde Vem cá 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 Bom dia, bom dia pessoal, família Santos, chegando aqui agora material de construção para comprar alguma coisa que a gente está precisando. Vou mostrar a vocês no rejunte, não sei se vai dar para mostrar muito porque a dona da casa está lá e não sei se eu vou conseguir mostrar tudo a vocês, sabe como é que é né, o cliente estando em casa é meio chato, vamos lá então pegar o material aqui saindo. Estou chegando aqui no endereço onde a gente vai olhar mais um trabalho, saímos da casa e olhamos um trabalho aqui em Boston, o pessoal quer fazer a cerâmica no banheiro, na cháua todinha e agora a gente está chegando e um outro trabalho para olhar também e dar preço. Isso aqui é uma escada, fazer uma escada de tijolinho, vamos olhar lá, chegando em Boston aqui ó, chegamos aqui pessoal, vamos dar uma olhada ali na escada, a leve aí ó, essa escada aqui eles só querem fazer uma nova, entendeu, e essa primeira aqui não, é de tijolinho né, essa aqui ó, essa aqui ó, vou fazer uma nova. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A escada que eles querem arrumar é essa aqui ó, olha aqui como que está ó, tá vendo ó, mexendo, tá vendo, ó, aí eles querem fazer ela toda, trincou aqui também, entendeu, com essa parte aqui toda, tá vendo, ó, aí a gente vai demolir ela, demolir ela e fazer uma nova, tá vendo, só deixar na base da fundação. Tá vendo, tá vendo. Isso aí pessoal, saindo aqui agora, peguei todas as medidas, estamos aqui em Boston, as casas aí. Então pessoal, saindo aqui agora do trabalho que eu vim olhar aqui, peguei a medida, peguei as informações que eu precisava, saindo daqui, fazer um cálculo aqui, mandar pro cliente, ver se ele aprova e a gente faz aí esse trabalho. E aí 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 Música Oi pessoal Subindo com a água agora Caixa de água da vida aqui Vai, vai Vai, vai 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 Vai